Venha me dar sua mão e se une com a gente Venha que a gente junto vai ser diferente Coração bate forte no peito pedindo mudança São Paulo, minha terra, meu povo, renasce a esperança A gente que sempre inovou, tá pronto pra renovar A gente que sempre sonhou, já pode voltar a sonhar A gente sempre realizou, tá mais do que pronto pra realizar Pra realizar que a hora é de mudança e de coragem A gente tá pronto pra mudar Pronto pra São Paulo, tá! Eu quero Haddad, aê! Eu quero Lulala! Haddad pronto pra São Paulo! Haddad pronto pra São Paulo, é ponto pra São Paulo Haddad é nós na pista, com a força e a grandeza do povo paulista Tem firmeza, tem serenidade, coragem, independência e humildade Vem com o professor, vem com o Haddad Mudar com segurança, pra mudar de verdade Haddad pronto pra São Paulo, São Paulo tá pronto pra mudar com Haddad Pronto pra São Paulo, eu quero Haddad, aê! Eu quero Lulala! Haddad pronto pra São Paulo! Vem professor! Vem professor! Vem professor! Vem professor!